se você está querendo ter um perfil no instagram engajado que cresça todos os dias em alcance novos seguidores, anota as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo que podem colocar seu perfil no instagram em outro patamar e fazer você ganhar muito dinheiro, vamo lá Fala galera Trunks, Petra aqui, hoje pra falar de Instagram Instagram é uma ferramenta top, acho que muitos de vocês devem ter, quem não tem deveria ter, mas Petra eu estou focado no meu canal no youtube, mas você deveria ter também seu perfil no instagram, aliás perfil no instagram é mais fácil de se fazer do que um canal no youtube, canal no youtube é uma coisa muito mais complexa de se fazer, eu sei que muitos dos meus seguidores estão trabalhando geralmente em youtube né, porque muita gente, eu acabo fazendo mais vídeo youtube aqui mas o instagram é uma ferramenta que tem crescido e diferentemente do youtube é dinheiro rápido, eu sempre vou falar isso, youtube é dinheiro pra sempre, instagram é dinheiro rápido o tempo todo, é uma máquina e tem muita gente hoje ganhando dinheiro dinheiro, mas ganhando de transformando o instagram na principal fonte de renda e assim, é muito fácil você fazer um perfil no instagram galera, se você não tem, você começa um perfil no instagram de marca tipo, não precisa ser você tirando selfie, você faz qualquer coisa no instagram, começa o perfil fitness, o perfil de finanças, curiosidades, astronomia, qualquer coisa, começa a postar, mantém frequência, mantém disciplina, faz ele aumentar, começa a ganhar audiência e começa a monetizar essa audiência e isso tudo acontece rápido, é muito mais rápido do que um canal no youtube, geralmente é mais rápido, nesse vídeo aqui eu estou trazendo pra vocês algumas dicas que eu separei do que não fazer no teu perfil no instagram, então se você pensou em ter ou já tem, anota essas dicas, anota essas dicas porque elas podem transformar o que você está fazendo, talvez você esteja fazendo alguma coisa errada, ok? então vamos lá na primeira dica, ok? Comprar seguidores, acho que essa era muito óbvio começar por essa né? e eu sei, eu tenho que insistir nisso porque tem gente que pensa, caramba, compro seguidor ou não compro? primeiro, quando a gente fala em comprar seguidores, a gente tem que distinguir o que que é isso, comprar seguidores, ok? porque você pode comprar seguidores humanos né? você pode investir dinheiro pra conseguir seguidores humanos, ou seja, através de gestão de tráfego, ou seja, você promovendo seus posts aí é legal né? aí se você quiser investir dinheiro nos seus próprios posts pra você comprar seguidores é legal, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de comprar seguidores robôs né? nesses serviços vagabundos que existem por aí pra te vender seguidores, compra nossos seguidores, oh oh 100% confiável, não é, ok? se você quiser comprar seguidores tem que ser no próprio instagram, porque o que acontece? você vai estar, não está comprando seguidor né? você no final das contas está diluindo, está promovendo uma postagem sua e está fazendo com que as pessoas que curtem o que você postou acabem te seguindo, e muita gente acaba indo por exemplo no sorteio também, acaba comprando, participando de outros sorteios e aí vem pessoas, vem seguidores humanos, mas é outra coisa ruim, porque é uma compra de seguidor sujo, é uma audiência que você não quer pra você isso acaba deixando o teu algoritmo, o teu alcance lá embaixo dica número 2, tratar mal os próprios seguidores gente, você acredita que eu vejo muito influenciador fazer isso? é ridículo né? tipo, o que é tratar mal? é você responder de forma grossa uma pessoa, e tem gente que faz isso, vai lá no comentário, começa a discutir com as pessoas quem me segue sabe do meu jeito, sabe que eu estou sempre brincando, mas tem gente que pega pesado tem em primeiro lugar, acho que já começa errado, a pessoa não engajando né? nem respondendo, ou seja, a pessoa posta alguma coisa, as pessoas comentam ela não responde, ninguém não participa de uma discussão ali dentro do próprio post nem responde direct, ou seja, não está trabalhando o próprio engajamento que ela poderia ter de forma fácil né? no direct, respondendo nos comentários, o pior é fazer o inverso disso né? você já não quer trabalhar, já não quer responder uma coisa, mas responder errado é péssimo pra você, tá bom? 3, postar imagens de baixa qualidade galera, o instagram é uma rede social visual você quer ter bastante alcance, ter bastante engajamento? capricha na qualidade das imagens, tá? quer tirar fotos suas? para de tirar aquelas fotozinhas de você olhando pra frente sabe aquelas fotos que só tiram você, sabe aquelas de braço aberto quando você está viajando? cara, pega fotos de relance, você olhando pro lado, você com a sua família brincando, rindo isso é bacana poxa, eu lembro das fotos do meu irmão ele só posta foto ele com a namorada dele rindo assim eu não aguento mais isso, tá bom? vocês podem fazer diferente, originalidade, criatividade posta coisa colorida, pode usar um filtrozinho ou outro, não vejo problema mas deixe uma coisa bacana, capricha na qualidade da sua imagem 4, fazer vários posts de uma vez agora começou a complicar, se você faz isso, você está caindo numa armadilha, ok? o que acontece se você faz vários posts de uma vez? já vou dizendo que pode dar certo pra você, mas dificilmente vai, tá? por quê? pensa em você como consumidor de um conteúdo, imagina você está seguindo o meu perfil, não importa você gosta do meu trabalho, mas está seguindo o meu perfil lá, de repente eu começo a postar a cada 10 minutos, vai ter um post meu não tem muita coisa que eu fale de diferente de um post pro outro, tá? e mesmo que tivesse, imagina um post a cada 10 minutos cara, você vai cansar, você vai cansar, o que você vai fazer? você vai deixar de me seguir, e as pessoas fazem isso com você também não tem necessidade nenhuma de postar vários posts de uma vez porque um vai atrapalhando o alcance do outro, né? o que você postou depois sempre acaba atrapalhando o alcance do post anterior o Instagram não vai simplesmente liberar pra você alcance máximo em todos os posts que você fizer tem outras pessoas também querendo postar, então cuidado faz um, né? bota uma meta pra você, 4, 5 posts no máximo não tem necessidade, depende muito do que você faz, tá? olha a tua concorrência, quanto que eles estão postando, quanto que está dando certo pra eles eu posto uma vez por dia no meu perfil pessoal, no Inerte eu posto duas ou três enfim, depende muito do que você está fazendo, só não exagera número 5, encher o saco nos stories gente, vocês já se depararam com influenciadores ou com marcas que ficam postando aqueles stories chatos ou aqueles que você olha assim, tipo, tem 100 stories pra você ver? o que acontece quando tem 100 stories, 80 stories pra você ver? eu sei o que você faz, sabe o que você faz? você faz o que? passa todos, você não quer ver nenhum ou se você deparou agora, beleza, você vai ver mas já pensou isso todo dia? e o pior, eu lembro de um caso de uma pessoa que entrou em contato comigo e falou Peter, eu não sei o que está acontecendo eu segui essa pessoa, tá? bom, eu sigo essa pessoa aí ele virou pra mim, Peter, eu não sei o que está acontecendo eu estou perdendo muitos seguidores você pode analisar meu perfil? eu falei, cara, eu fui direto com ele, tá? e ele é conhecido, ok? eu falei, cara, sabe o que acontece? você está postando os mesmos stories, todos os dias a mesma coisa, as mesmas piadas isso é chato, eu acho chato, cara porra, eu sou teu amigo e estou te falando é chato, é chato o que acontece? silencie o cara pra não ver porque não está dando só que não é todo mundo que vai silenciar vocês não silenciam, vocês saem fora a gente tem mais o que fazer, vocês vão deixar de seguir stories chatos e muitos stories não prejudicam você, simplesmente são péssimos, as pessoas vão embora você perde seguidor tanto faz com a dica anterior, com muitos posts ou com muitos stories e stories chatos os mesmos efeitos sabe, ai, o bumerangue toda hora eu não suporto esse tipo de coisa eu não sei vocês já vai comentando aqui embaixo você acha isso chato também? dica número 6 ir contra as políticas do Instagram agora a gente está falando dos termos de uso eu sempre vou bater na tecla de que se você quer uma carreira dentro da plataforma você tem que conhecer a plataforma imagina você montar um estabelecimento uma loja e você não sabe nenhuma regra nenhuma lei do que você tem que fazer eu estou falando lei contábil lei de tudo da rua, de tudo quanto é lugar você não sabe nada você só montou a loja e vai querer usar a tua loja você pode se dar mal você pode se dar mal você está fazendo tudo errado pode tomar uma multa é a mesma coisa no Instagram você precisa conhecer perde um tempinho dá uma lida no que você pode o que você não pode fazer cuidado com as hashtags tem hashtags que são proibidas você não pode usar pode poder usar você pode mas você perde o alcance ou seja com práticas erradas ali dentro você pode tomar um shadow ban o que são práticas erradas dá um exemplo aí é você postar várias e várias vezes as mesmas hashtags para conteúdo diferente isso é uma coisa ruim que você está fazendo isso entre várias um dia eu vou trazer um vídeo para vocês só sobre isso sobre o que você não pode fazer dentro do Instagram que vai contra a política contra o algoritmo então cuidado você está no shadow ban o que é o shadow ban shadow ban é quando você perde o alcance completamente você não entende por que cara meu eu estava tendo alcance as pessoas estão comentando de repente de uma hora para outra eu estou tendo tão pouco alcance tão pouca gente comentando já aconteceu com você fica tranquilo que dá para sair disso você tem que continuar trabalhando mas dentro das políticas dos termos de uso da plataforma dica número 7 ficar sem postar por muito tempo ok estou falando aqui de sumir do Instagram isso vale para qualquer para qualquer plataforma eu não vou dizer para qualquer plataforma porque ainda não não sei direito se ainda vale para o atual algoritmo do TikTok mas isso é papo para outro vídeo mas sim vale para o YouTube vale para o Instagram quando você fica muito tempo sem postar o que acontece alguém tem que preencher aquela tua vaga você deixou um buraco ali o que acontece o Instagram você acha que vai deixar de mostrar nenhum post para as pessoas não aqui vem um espaço em branco para a pessoa o fulano de tal o Zezinho não está postando então essa pessoa que todo dia viu o post do Zezinho vai receber um espaço em branco um buraco no feed não vai ser assim vai colocar o post de outra pessoa ali dentro tem que preencher o feed dela então você perde espaço não fica muito tempo o segredo do Instagram eu te falo é dinheiro rápido mas o segredo é freqüência freqüência ó pá carimbo isso aqui ok Instagram é máquina você tem que ser uma máquina também oito ter vergonha de aparecer olha se você é um influenciador você quer trabalhar com o influenciador ou quer fazer vendo não importa qualquer coisa você está em uma rede social que tem tudo a ver com você aparecer você não tem que ter vergonha se você já conseguiu se comunicar com alguém fora do Instagram fora das redes sociais da internet você vai conseguir se comunicar também as pessoas vai ter gente que vai se conectar com você e com o tempo isso vai ser cada vez mais fácil para você você só não pode parar aparece se para você é difícil por exemplo aparecer no feed nos reels né começa aparecendo nos stories vai ter só 24 horas de duração faz isso para você começar a se acostumar é importante para você e a média e longo prazo faz uma diferença gigante eu só quero que vocês pensem o seguinte tudo que eu falo aqui vai funcionar para quem trabalha no Instagram eu sei que muita gente aí vai falar assim não, Instagram não funciona puta, eu estou cansado de ouvir isso Instagram não funciona para quem cobra esse tipo de coisa e não trabalha para quem não leva isso como trabalho engraçado que a pessoa vai lá bate um cartãozão lá às oito da manhã sai seis da tarde pagar um salário mínimo no final do mês e na hora do Instagram quer trabalhar 15 minutos é um trabalho galera é um trabalho vocês tem que estar lá dentro trabalhando também levando a sério e aí com certeza vocês vão estar indo daqui até aqui cedo ou tarde vai começar a pingar o dinheirinho vai pingar agora é o seguinte se você quer um guia completasso do zero ao avançado mostrando tudo sobre Instagram desde a escolha do nicho passando pelos primeiros inscritos por várias técnicas de crescimento rápido chegando até a parte de monetização ou seja tudo sobre como ganhar dinheiro com esse perfil que você vai criar você tem que conhecer o meu treinamento viver de Instagram eu ensino a transformar um perfil no Instagram numa máquina que trabalha para você dia e noite sendo uma fonte de renda passiva para sempre e o legal do Instagram é que diferente do YouTube é dinheiro rápido você usar as estratégias corretas e se dedicar com certeza ele vai virar uma fonte de renda para você tem muito aluno meu que já transformou o Instagram no principal negócio já literalmente vive de Instagram está bem completo esse treinamento e serve para qualquer nicho e para quem inclusive não entende absolutamente nada de Instagram que nem tem conta lá deixei o link aqui na descrição no primeiro comentário fixado clica aproveita os 7 dias grátis eu duvido você não tirar proveito disso e não transformar completamente a tua jornada dentro da internet aqui embaixo clica para conhecer obrigado de coração galera por mais esse vídeo não esquece se inscreve aqui aqui é você eu sempre estou levando para você alguma coisa alguma informação eu duvido que nessa jornada nessa jornada recente que eu estou nesse canal eu já não tenho dado algum insight para alguém talvez para você então é a tua hora de se inscrever para você não perder os próximos vídeos porque aqui não é entretenimento aqui é você é você evoluindo eu não vou descansar até você ficar rico valeu galera para você